Essa você não pode perder, loja que vende normalmente no atacado, vendendo pra você no varejo só esse domingo. Se perder, perdeu. Não é isso, Vânia? Isso mesmo. Tudo bom com você? Tudo, já. Tô aqui na túnia da João Cachoeira, daqui a pouco eu passo o endereço completo. Eles estão vendendo cotton lycra, qualquer peça em cotton lycra, ó. Por exemplo, camisetinha, mini camisetinha, né? Regata. Regata. Olha só, 2,5 apenas, todas com estampas de bolinhas. Tem essa daqui, vinho também. Esse outro modelo aqui, como é que chama esse aqui? É uma mini blusa, só que com manga. Isso, bota um like. Tá certo? Tá. Tô certo? Certíssimo. 2,5 também, Vânia? Isso mesmo. Ó quantas estampas tem, ó. Todas bonitas, hein, pra você escolher. Aqui na túnia, loja que vende no atacado, hoje vendendo no varejo, amanhã vai tá vendendo no varejo pra você aproveitar. Olha essas blusas aqui, ó. Lançamento da coleção Verão da Túnia, já com enchimento. A gola toda personalizada, tá vendo? Toda trabalhada também no fingimento. Por 2,5 também? Também. Também, ela faz as curvinhas do corpo, ó, tá vendo? A cinturinha, ela é mais fechadinha. Tá sacando aí? 2,5 tem várias cores pra você escolher. Fuso, também cotton lacra, manchada, ó. Com o pezinho, ó. Aqui tem pezinho, tá vendo? Com o recorte na frente, também 2,5. 2,5 apenas, ó. Essa blusa aqui, que é uma, deixa eu ver, é uma blusa, tá certo? Uma blusa de gola alta. Com o detalhe do botãozinho no colarinho, tá vendo? Enchimento também. Veste super bem. Por 2,5. Aqui, moletom. Quanto você vai vender, Vania? 5,5. 5,5. 5,5 com o detalhe aqui no ombro, tá certo? Golinha careca e a estampinha. 5,5 tem mais cores pra você escolher. E esse aqui com gola dupla, vem ver. Ó, gola dupla, de amarrar aqui, felpado, bem macio. O conjunto, por quanto? 5,5 também. 5,5 aqui tem um detalhe aqui, ó, no cotovelo, tá vendo? 5,5 também. A blusa e a calça e tem mais cores. A Túnia tá na João Cachoeira, 1,407, no Itaim. Fala o telefone. 8,2,9,9,1,3,5. José Paulino, no Bom Retiro, loja 60, número 69, loja 100 e... E? 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 Obrigado, Daniel. A promoção é só amanhã, domingo, das 9 até as 6 da tarde. Venha conferir Túnia.